Queridinhos e queridinhas, aqui é Dani Lowe e eu preparei mais um vídeo sobre viagens para vocês. Esse é sobre Portugal e suas cidades maravilhosas. Portuga, meu amor aqui, fazendo um turismozinho básico, aniversário do turismo. Tá feliz? Sim. Tira assim, ó. Tira assim. Estou muito bom, eu queria que aparecesse mais um vídeo, mas eu tirei esse vídeo. Tira assim, ó. 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 Tira assim, ó.